Você sabe qual foi o maior acerto financeiro da sua vida? Meu nome é Bruno Strack, eu sou planejador financeiro CFP e cofundador aqui do Clube do Valor. E nesse vídeo eu vou te mostrar qual foi o maior acerto financeiro da minha vida até agora e como ele pode te ajudar a fazer com que você não cometa alguns erros financeiros muito comuns daqui pra frente. Se esse tema pareceu interessante pra você, então aproveite pra deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e clicar aqui no sininho pra receber notificações de quando postarmos novos conteúdos. Então, roda a vinheta! A história que eu tenho pra te contar aqui hoje até pode parecer um pouco engraçada. Mas meu objetivo com ela é, primeiro, mostrar a vida como ela é, os erros e acertos financeiros que a maioria das pessoas acabam cometendo nas suas vidas, mas principalmente te mostrar algumas lições que você pode aprender com base na minha história em particular pra que você consiga acertar, ter mais acertos financeiros na sua vida e não cometer erros muito comuns daqui pra frente. Então, quando eu tinha meus 19, 20 anos e comecei a ganhar um dinheiro considerável por conta própria, consegui também juntar, economizar um valor considerável, qual foi a primeira coisa que eu quis fazer? Foi comprar um carro, no caso trocar de carro, porque eu ganhei um carro dos meus pais logo que eu passei na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, na URX, com 16, 17 anos. Então, algo natural de nós, brasileiros, começou a sobrar um dinheiro, não sabia o que eu queria fazer com ele, e o que eu vou fazer? Vou comprar um carro. Naquela época, obviamente, eu tinha um conhecimento muito superficial sobre o planejamento financeiro, sobre investimentos. Eu estava começando a me interessar mais por esse assunto, por essa área daquele período, e, obviamente, fui levado pelo entusiasmo da situação de estar ganhando meu próprio dinheirinho, de poder agora trocar de carro ou fazer alguma outra coisa que eu quisesse. Pensava em comprar um carro maior, um carro mais seguro, mais confortável, e até, de certa forma, eu acho que inconscientemente, eu não sou uma pessoa que gosta de ostentar e tal, mas acho que inconscientemente, a gente tem aquela coisa de poder mostrar que estamos bem, então, um carro melhor acaba também, muitas vezes, significando mostrar que a gente está bem, que não tem nada de errado, é uma coisa dos seres humanos. E o legal é que, naquela época, minha família super me apoiava, me incentivava, foi isso aí, Bruno, não, porque, putz, tenho um dinheiro mais que merecido, tu que conquistou, tem que aproveitar, tem que comemorar, sei lá, eu não lembro o que eles falavam, mas eu lembro que eles me incentivavam de dar esse passo, de pegar o pouco dinheiro que eu tinha guardado até então, para trocar de carro, para ter esse carro um pouco maior, um pouco melhor, um pouco mais seguro. E aí, eu já tinha até analisado todas as opções do mercado, estava fazendo levantamento, estava ligando, é outra coisa engraçada, né? Só olhava carro zero, não olhava carro usado, que é outra coisa que eu mudei bastante a minha visão aí, com o passar dos anos. E aí, meio que de uma hora para outra, me caiu a ficha, eu percebi que, caso eu utilizasse todo esse pouco dinheiro que eu tinha guardado até então, para trocar de carro, é para algum prazer instantâneo, né? Para algum bem material naquele momento, isso me tiraria a opção liberdade de escolha, o que é algo que eu valorizo demais e sempre valorizei. Por exemplo, sou uma pessoa que gosta muito de viajar. Desde pequeno, tive a felicidade de nascer numa família onde meus pais também gostavam de viajar e me proporcionaram isso, então foi um gosto que eu peguei desde pequeno por viagem, tanto viagem com família, com amigos, sozinho. Acredito que serão os melhores investimentos que você pode fazer com você mesmo, para você se conhecer melhor, para você ter experiências realmente incríveis. Então é algo que eu gosto muito de fazer. E eu comecei a se achar, putz, se eu gastar todo o meu dinheiro aqui, eu não vou poder viajar, não vou daqui a pouco poder fazer alguma outra coisa que eu quero. E isso começou a me incomodar, né? O fato de não ter dinheiro, me tirar algumas opções de escolha, algumas liberdades de escolha que eu poderia fazer. Então, naquele momento, né? Dei um passo para trás, segurei a euforia, a vontade que eu tinha de poder trocar de carro e, não, vou esperar, vou pensar um pouco melhor. E olha como são as coisas da vida. Naquela época, eu trabalhava no ramo de seguros, no ramo de proteção patrimonial, de certa forma, né? Como eu falei, eu estava começando a gostar mais dessa área de planejamento financeiro, dessa área de investimentos. E poucos meses depois, eu me aprofundei mais no tema e vi que eu tinha tomado uma decisão correta, né? De não fazer essa compra, de certa forma, por impulso. Depois de aprofundar, estudar mais sobre este mundo, acabou iniciando esse projeto aqui do Clube do Valor, em parceria aí em sociedade com o Ramiro, que é um grande amigo meu de longa data. E o que me permitiu fazer o investimento, a minha parte do investimento na sociedade com o Ramiro, para que a gente pudesse, logo depois, abrir o nosso escritório, enfim, algumas coisas básicas que a gente precisava fazer, foi justamente o dinheiro que eu tinha guardado e não tinha utilizado para trocar de carro. Então, de certa forma, se eu tivesse comprado carro lá atrás, muito provavelmente, tivesse trocado de carro lá atrás, muito provavelmente, eu não teria o dinheiro para iniciar o Clube do Valor com o Ramiro, né? Com a parte que eu entrei. E talvez até me impossibilitasse de participar do projeto. E, sério, não tem nada que me deixa mais feliz, mais orgulhoso hoje do que a minha atividade profissional, do que a gente faz aqui no Clube do Valor, que é proporcionar tranquilidade financeira para as pessoas, ajudar vocês a conquistarem a sua independência financeira. Então, isso é algo que realmente encontrei o meu propósito, o nosso propósito de vida. Então, imagina a loucura. Ter trocado de carro há alguns anos atrás poderia ter me inviabilizado de começar esse projeto tão incrível, tão impactante, tão gratificante. Que é o Clube do Valor, que é a nossa gestora de investimentos, que é todo o nosso grupo. Então, sem sombra de dúvidas, o meu maior acerto financeiro foi ter pensado com calma quando eu estava quase tomando a decisão de trocar de carro, porque eu podia trocar, eu não tinha dinheiro para isso. Ter respirado, pensado com calma e, opa, ter ouvido o sinal de alerta que estourou na minha cabeça de que se eu fizer isso, eu não vou poder fazer tais coisas. E naquela época, eu não tinha certeza de que trocar de carro era o melhor caminho e dei uma acalmada e acabei optando por seguir esse outro caminho que mudou tanto, acabou mudando tanto a minha vida. E aí, o mais legal de tudo agora são as lições que a gente pôr tirar disso e que eu tiro com facilidade olhando para trás hoje. Primeiro ponto, quando nós não temos um planejamento financeiro, quando nós não temos um objetivo claro, objetivos claros que a gente quer atingir, com o dinheiro que a gente tem, que a gente conseguiu guardar, é natural que a gente queira fazer compras por impulso, sejam compras mais expressivas, como um carro, uma casa, ou, enfim, qualquer outro tipo de bem, muitas vezes relacionado mais à questão de conforto, de luxo, de ostentação de mostrar. Enquanto que se você tem essa clareza de objetivos que são realmente importantes para você que você quer atingir em X tempo, você consegue ter mais calma, ter uma clareza maior do que é realmente importante, do que você quer fazer com esse dinheiro que você conseguiu guardar até agora e principalmente com o dinheiro que você vai guardar daqui para frente. Então, primeira coisa, se você quer parar de fazer compra por impulso, se planeje. Pense na importância que o dinheiro tem para você, pense no que realmente você quer atingir daqui a um ano, daqui a, sei lá, de um a cinco anos e acima de cinco anos. Tenha isso muito bem definido na sua vida que eu garanto, no momento que você fizer isso, vai diminuir drasticamente a quantidade de compras por impulso que você faz. Sejam compras pequenas, mas principalmente, o que você deve evitar são compras maiores por impulso, como a que eu quase fiz lá atrás, trocando um carro de uma forma desnecessária. Eu não precisava trocar de carro, seria um luxo, seria um presente para mim, totalmente desnecessário, não fazia nenhum sentido naquela época. E eu consegui evitar essa compra por impulso por causa de um sinal de alerta que descerceu na minha cabeça. Mas tudo isso começou porque eu não tinha um planejamento financeiro naquela época. Eu não estudava sobre isso, tinha um conhecimento muito superficial. Então, mostra de novo a importância desse tema na vida de todos nós. isso, para mim, é, sem sombra de dúvidas, a maior lição que eu consigo tirar dessa minha experiência, desse meu maior acerto financeiro e que eu quero que vocês levem. Tem até uma música muito famosa que fala, né, deixa a vida me levar, vida leva eu. Por mais que a melodia, a música em si, seja muito boa, esse conceito, né, isso, de certa forma, o brasileiro tem muito, né, de, ah, deixa a vida me levando, isso aí vai, vai dar certo, uma hora vai dar certo, acaba destruindo muitas vidas financeiras de muitas pessoas. Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho parece bom. Se você consegue juntar o dinheirinho, você consegue ganhar o dinheiro de qualquer situação específica, você não planejou, você não sabe o que você quer fazer com ele, a coisa mais fácil que tem é você, de novo, fazer uma compra por impulso desnecessário, que não esteja alinhado com o que realmente é importante para o seu futuro, para você ter sucesso no seu futuro. Então, no momento, tem que mudar esse mindset, esse pensamento, né, você tem que mostrar, você tem que conduzir a sua vida para chegar onde você quer e não deixar a vida te conduzir a qualquer lugar. Fora isso, acho que dá para a gente dar outras duas pequenas lições também dessa história. Primeira, é qualquer decisão importante da sua vida, amadureça a ideia. Não tome de uma hora para a outra uma atitude que seja muito relevante na sua vida. Durma várias noites com esse pensamento e amadureça essa decisão até que você tenha certeza do que você está fazendo. Isso sem sombra de dúvidas vai ajudar você a não cometer diversos possíveis erros daqui para frente. E a outra lição que podemos tirar dessa história é da sabedoria, do conhecimento. Quando nós temos domínio sobre determinado assunto sobre determinado tema fica muito mais difícil de nós cometermos erros e consequentemente fica muito mais fácil de nós realizarmos acertos, conseguirmos atingir conquistas nessa área. Naquela época, tinha de novo um conhecimento muito superficial sobre planejamento financeiro e sobre, de certa forma, dinheiro como um todo, sobre investimentos. Então, no momento que me ligou o sinal de alerta e eu não tomei atenção naquele momento, comecei a estudar mais sobre isso, eu percebi o tamanho do eu que teria sido. Então, se tem alguma decisão importante que você tenha que tomar, que você tem alguma decisão, enfim, algo de relevante na sua vida para acontecer, não faça as coisas de forma superficial, vá fundo, realmente entre de cabeça nisso, estude, enfim, domine todos os assuntos por trás dessa decisão importante que você tem que tomar, porque, com certeza, isso vai fazer, isso vai dar muita segurança para você dar esse passo e, consequentemente, o novo vai maximizar as chances de você acertar e não errar. Então, é isso. Eu espero que você tenha conseguido tirar importantes lições dessa história do meu maior acerto financeiro até agora e, consequentemente, evite de cometer erros financeiros daqui para frente. E agora, se você quer começar ou melhorar o seu planejamento financeiro, clique no primeiro link aqui na descrição desse vídeo ou vai aparecer em algum lugar aqui da tela para acessar a nossa calculadora online gratuita de independência financeira. Utilizando ela, em menos de um minuto, você vai conseguir construir o início do seu planejamento financeiro com muito sucesso e ter muita clareza de onde você precisa chegar e de como chegar até lá. Então, agora é com você. Deixe nos comentários aqui abaixo qual foi o maior acerto da sua vida até agora ou qual foi o maior erro financeiro que você cometeu que eu estou muito ansioso para responder todos os comentários e participar dessa conversa bacana com vocês. Antes de ir embora, deixe um like aqui nesse vídeo se você gostou do tema de hoje, se ele agregou um valor na sua vida. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e clique no sininho para receber notificações de quando postarmos novos conteúdos por aqui. Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau!